Estamos na Ininga, na rua Fontes de Biapina. Eu cheguei aqui, observei essa mesa, a gente pensa até que é pra beber uma gelada. A mesa é pra isso mesmo, olha aqui. A mesa tá marcando aqui esse buraco, olha o tamanho disso aqui. Então o cidadão quando chega aqui nessa rua, ele dá, ele faz o retorno porque não tem condição. Vocês podem observar que isso aqui quebrou há muito tempo, infelizmente, infelizmente tá desse jeito. É uma rua com calçamento deteriorado, muito mato desse lado e tem mais essa mesa aqui, que é pro cara colocar uma gelada. Mas infelizmente serve pra sinalização. Lamentamos profundamente, porque isso aqui pode causar um acidente principalmente para aquelas pessoas que não conhecem essa rua Fontes de Biapina. Então fica aí o nosso recado da boa imagem do Piauí, descobrindo uma rua com o nome de uma pessoa importante. Todo mundo sabe quem foi em Fontes de Biapina. Mas sinceramente, uma rua mal cuidada com essa situação, não dá pra chutar por causa da velha gota. É o nosso recado aqui da rua. Fui!